Até daqui a pouco, hein? Até daqui a pouco. E hoje tem a enquete da Carla. É agora? Carla, não saia daí. E amanhã, a enquete de amanhã é sobre Iúde. Você acha que a sobrancelha do Iúde é micro pigmentação ou é natural? Oi? É rena, é micro pigmentação, é carvão ou é tinta guache? Amanhã você vai escolher. Mas vamos agora para a enquete com Carla Prata. Atenção, Brasil. Nós perguntamos onde? Quantas tatuagens a Carla Prata tem? Cinco, nove, doze ou vinte? Se for vinte é o cantor do Sepultura. Não é? Carla Prata. Primeiro vamos ver o que o pessoal respondeu. Atenção. A resposta do Brasil foi 5%. Perdão. 51% respondeu que ela tem cinco tatuagens, cinco tattoos. 31% da população brasileira, peso, votou, dizendo que ela tem nove tatuagens. 13% diz que ela tem doze tatuagens. E 5% diz que ela tem vinte tatuagens. Então, 51% diz que você tem cinco. Cinco tatuagens. Atenção, Brasil, rufa os tambores. Quantas tatuagens a Carla Prata tem? São nove. Eita! Nove tatuagens, Siqueira. Vamos mostrar, vamos lá. Eu só acredito... É... É... Epa! Opa! Ih, meu Deus! Ah não, minha filha, eu tenho que provar. Né? É uma enquete, isso é uma coisa muito séria. Como é que eu vou dar resposta ao povo? Não vou mostrar, não. Isso aqui é tudo, né? Pelo Ministério da Caixa Econômica, da Minha Casa Minha Vida, é tudo registrado. Então, né? Siqueira, 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 o pessoal de casa, confia em mim, são nove tatuagens. Então, diga quais são. Eu não posso mostrar todas, porque... É, eita, tu viu? Ela disse, olha. Mas, é... Vai dizendo o que são. Quais são os desenhos? Ó, tem que... Olha, primeira, o leão. O leão. Primeira, o leão. Ahn? O leão. Eu tenho uma cruz aqui também, na costela. Eu tenho um olho de olhos aqui. Olha que olho bonito. Está dando para ver? E apoio? Dá para ver, dá para ver. Estamos vendo é tudo. Então, aqui eu tenho a palavra Chequinar. É o cheque na conta, né? Significa presença de Deus. Amém! Aleluia! O cheque na conta é mais valioso. Amém! Amém! Um triângulo transcendente. A capa do Pink Floyd? O disco do Pink Floyd? Aí, aqui, eu tenho uma frase. Eu só acredito vendo que ela é assim, não é? Não dá para mostrar. Tá, com o jeitinho dá. Com o jeitinho dá. Vá, vá, vá. Vá. Bora, bora. Eita, moleque. Ajuda aí, Yudi. Vou mostrar só. Ajuda aí, Yudi. Meu Deus do céu. Você quer ver a minha também, Siqueira? Ô, Siqueira. Oi? Não, você sai da frente. Sai da frente. Ô, Siqueira. Você quer ver a minha também? Eu tenho aqui na bunda e tenho aqui, ó. Eu peço de japonês. Vai, sai no meio. Vai, vai, vai. Ué, que coisa linda. Ué, ué. Com o pé na bunda. Ué. Isso é um mojento. Tem mais, Calma? Tem mais? Tem mais, minha filha? Tem mais, tem outra aqui. Sim. Tem outra aqui. Não dá pra mostrar? Por que não dá? Oxe, é televisão, é audiência, né? Essa não dá. E outra aqui. Cadê? E aqui no pé. Ah, ah, eu só acredito que se eu ver aquela última lá. A penúltima lá. É no pé, no pé. No pé. Não, no pé não. Ali bem em cima, um pouquinho. No pé. Nas torres gêmeas ali. Faltou a estrelinha, eu tenho uma estrelinha. Ah, é. As minhas tatuagens, Siqueira, não quer ver. Não quer ver, não? Que coisa linda. Obrigado, viu, minha filha? Então, nove tatuagens. Agora, Siqueira, o Iudi quer te mostrar uma tatuagem. Obrigado, valeu. Obrigado.